Olá, eu sou a Ana Rica, sou juíza substituta da Vale do Trabalho de Palhoza e faço parte do projeto Mais PJE. O nosso propósito com a ferramenta Mais PJE foi melhorar a saúde dos servidores diante do aumento do número de processos e o excesso de cliques com processos de céu eletrônico. Mas afinal, o que é Mais PJE? Ele é um plugin, ou seja, uma extensão que melhora as funcionalidades do sistema. Ele auxilia o servidor a organizar sua forma de trabalho por meio da automatização de tarefas, tornando a tramitação processual mais rápida. O projeto começou em 2019, quando solucionamos uma dificuldade no sistema. Na época, para manusear e analisar um processo dentro do PJE, o servidor tinha que clicar em várias janelas. Então, a extensão nasceu com o objetivo de auxiliar o servidor no gerenciamento dessas janelas. E ao longo do tempo foram inseridas novas funções, de acordo com as necessidades que iam surgindo. Todas essas melhorias resultaram numa extensão que automatizou inúmeras tarefas rotineiras. Para ter uma ideia, o servidor pratica inúmeros dados processuais por dia, como certidões, intimações, citações, dentre outras tarefas. E para isso é necessário um incontável número de cliques no PJE. Por exemplo, uma simples juntada de documento existe em em torno de 10 cliques no mouse para ser finalizado. Com mais PJE, esse número caiu para 1. E o resultado é que, além de melhorar a qualidade de vida do servidor, a extensão também reduz o tempo de tramitação dos processos, porque as atividades repetitivas são concluídas com um único clique. Se você gostou do nosso projeto e acredita que ele vai ajudar no fortalecimento da Justiça do Trabalho, participe deste seu voto. E aí E aí E aí